Cajus da Ilha da Caveira, que viveriam no Brasil. Maver longlass, também conhecida como aranha-bambu, possui oito pernas semelhantes a hastes, para erguer seu corpo a sete metros acima do docel. E meio a milhões de hectares de bambus, poderia se camuflar no sudoeste da floresta amazônica, no estado do Acre. Meere squid, nas profundezas pacíficas da Baía da Ilha, habita um cefalópo de 30 metros. São predadores de emboscada que podem formar redemoinhos na água, usando as mandíbulas. Essa criatura poderia se esconder na Bacia Amazônica Platina, ou qualquer bairro oceânico que despejam no Atlântico. Scarebúfalo, esse gênero de búfalo, é uma das criaturas mais pacíficas da ilha. Pode se manter submerso, e a sua superfície é confundida com uma ilha. Um Scarebúfalo poderia prosperar em qualquer zona rural, principalmente na região norte, próximo a sistemas fluviais. Skull Creel, esse é um réptil gigante com longos membros anteriores. Calda e serpentina, um caju subterrâneo, e poderia viver embaixo de qualquer grande cidade, sem que a população perceba.